Boa tarde, no caso, né? Meu nome é Natasha. Eu vou falar um pouquinho sobre mudanças de paradigma que a metodologia ágil propõe dentro de um contexto de gestão de projetos em geral. Melhorou? Beleza. Eu, particularmente, não gosto desse formato de eu falar e pessoas me assistindo, mas eu acho que não vai dar para fazer o que eu queria, porque eu queria botar todo mundo numa meia-lua alinhado, né? Mas é muita gente. Não esperava isso tudo. Bom, começando um pouquinho, Natasha Ribeiro. Eu sou do Rio, trabalho por lá, por enquanto. Atualmente, eu trabalho com gestão de projetos de Big Data atendendo equipes de marketing, desenvolvendo indicadores e métricas para tomadas de decisão dentro de uma empresa de telecomunicações. Minha formação é matemática, super generalista, não me formei em nada específico. Toda a minha formação profissional é dentro de um contexto profissional, o meu histórico, dentro das empresas que eu já passei. Mãe de uma criança de quase do meu tamanho já. E sou campuseira desde a CPBR 7, em 2014. Já é a sexta campo. E o que me move é a minha curiosidade e a minha inconformidade. Eu não gosto do status quo. Me incomoda e eu questiono tudo o tempo todo. E foi isso que me fez pesquisar muito e passar a estudar e escolher trabalhar com agilidade, de uma forma geral. Primeiro, por que o ágil? Por que escolher? Qual é a situação que trouxe a necessidade das metodologias e do mindset ágil para o mercado atual? Então, o que a gente está fazendo hoje, o contexto hoje funciona? Isso é... Está sendo viável? Está sendo produtivo? O que é o ágil? De uma forma geral, né? O que é isso? Muita gente acha que o nome ágil significa que você vai entregar as coisas mais rápido. Não. Agile não é rapidile. A proposta do agile não é que as coisas sejam mais rápidas, mas que as coisas tenham mais valor. Então... Ele resolveu não ir. Pronto. Agora sim. E no final, como é que a gente pode, no dia a dia, mesmo dentro de um contexto não necessariamente já adaptado a metodologias ágeis, não existe uma só, como é que a gente pode ser agente de mudança e promover, né? Essa alteração, essa mudança de cultura e de mindset. Então, quem aqui trabalha com gestão de projetos de uma maneira geral? Ou conhece, enfim. Quem já trabalha ou conhece metodologias ágeis? E no final, como é que a gente pode, no dia a dia... Não vou falar nenhuma novidade para ninguém aqui, então. Não necessariamente já adaptado a metodologias ágeis. Hoje a gente tem um descobrimento que a galera define os requisitos de negócio. Ah, tá. Eu quero isso aqui. Quantos aqui são usuários, de um modo geral? Clientes. Quantos são desenvolvedores? P.O. tem algum? Scrum Master? Beleza. Quem é usuário, não briga comigo, tá? Mas, de um modo geral, dentro da TI, usuário é aquele cara chato que não sabe o que quer. Desenvolvedores podem rir, não tem problema. Pode confirmar o que eu estou dizendo. Mas, eu, enquanto generalista, que não tenho formação técnica, trabalhando em uma equipe extremamente especialista tecnicamente, sofro do mal de que, assim, eu chego no usuário, eu super empatizo com o cara e chego na equipe para entender tecnicamente qual é a solução e... Pô, mas como é que o cara está pedindo isso, cara? Ele acha que a necessidade dele vai ser atendida a partir disso aqui. Como é que a gente pode ajudar ele a descobrir que isso não necessariamente atende a necessidade dele? Só para vocês entenderem o contexto, a minha formação é para P.O., tá? Desenvolvimento e descoberta de produto, enfim. Minha função, de um modo geral, é produto. E aí, hoje, os usuários vão lá e escrevem alguma coisa. Ah, eu quero isso aqui. Beleza. Chega na equipe de projetos, no PMO, enfim. O cara repassa isso numa documentação para a fábrica, a fábrica desenvolve de acordo com aquilo que o PMO entendeu. Aí, existe o design técnico, feito pela fábrica. Passa-se um tempo desenvolvendo, e enquanto está desenvolvendo, os usuários vão lá e lembram, e, caraca, esqueci de pedir isso aqui, né? Nossa, não era bem isso que eu queria. Vamos mudar. E aí, os desenvolvedores se descabelam, tipo, mas eu vou ter que refazer tudo. É, amigo. Basicamente. E aí, quando você entrega... Não, quando você vai testar... Espera, mas isso aqui não está funcionando. Ih, corrija. Não, mas eu não pedi isso aqui desse jeito. Mas está documentado assim. Fica naquela discussão absurda. E quando você entrega, o usuário já não quer mais aquilo. Aquilo não atende o que o cara necessita. Quem é que reconhece esse contexto? No dia a dia. Mesmo trabalhando com ágio? Tá, isso me assusta. Então, o contexto atual é... A gente tem um escopo fechado, que é um documento que o usuário escreve pedindo absolutamente tudo o que ele acha que ele precisa, que ninguém entende. Desenvolvem a partir de suposições. Cada área técnica desenvolve e planeja o seu desenvolvimento sem necessariamente alinhar com outras áreas. E aí, quando você tem integração na hora do teste, dá uma zorra que a gente conhece bem, né? Nada funciona. E aí vão se desenvolvendo sem se comunicar. Então, cada um tem uma data de entrega e... Ah, tá. Quando é que o último entrega? Ali a gente começa a testar. Só que aí, de repente, uma outra equipe que entregou antes já começou um outro negócio, dá um problema no teste de integração. Você vai parar o cara, que já está em outro projeto, para corrigir um erro de um negócio que ele já entregou há meses atrás. As integrações são testadas no delivery de cada área. Você não tem testes contínuos, né? E descobertas contínuas de problemas, enfim. E no final... Ah, não. Tá bom. Todos os testes não foram exatamente o que a gente gostaria, mas deu para passar? Entrega aí o projeto. Nisso, o projeto está atrasado. Tem problemas. E não atende a necessidade do solicitante, dos usuários, dos clientes, dos stakeholders, quem quer que seja. Quem reconhece essa cena? Vamos definir o escopo. Vamos. Tá. Que bom. A gente concorda, de fato. Não. Quem reconhece essa cena? Né? Então, assim, infelizmente, isso aqui é o padrão. Ainda, na maioria das corporações, no Brasil, principalmente, das grandes corporações, então, é algo absurdo. É muito mais frequente do que a gente gostaria ou que seria saudável. Quem aqui trabalha em um projeto só? Que inveja de vocês. Não existe. Ah, não. Cada um está dedicado apenas a um projeto. Não, isso é ilusão. Não tem essa brincadeira. Você não tem braço suficiente para desenvolver tudo o que é necessário dentro da empresa, então, uma pessoa fica responsável por cinco projetos? Quem aqui só tem até cinco projetos? Quem tem mais de cinco projetos? Tá. Isso aqui é o que vocês conseguem dedicar ao seu projeto. É daí para o pior. A quantidade de desperdício de tempo em perda de contexto, porque você está focado em uma coisa, vem alguém e te liga, olha, aquele outro projeto lá está dando problema. Pronto. Já quebrou o seu raciocínio naquilo que você está fazendo? aí você tem que resolver aquele outro problema e você começa a apagar uma série de incêndios e não dá atenção a nada direito. Né? Como a minha coach, ela tem descalculia, números para ela não significam muita coisa, porcentagens menos ainda, eu me dei o trabalho de fazer as contas em minutos, tá? Em um dia, se você tem um projeto só, trabalhando oito horas por dia, você dedica os 480 minutos do seu dia a esse projeto e não tem perda de contexto. Se você tem dois projetos, você já dedica menos da metade desse tempo para cada um. Tempo útil, dedicado a um projeto, se você tem dois, já são menos de 200 minutos por dia. você perde 20% do seu dia em perda de contexto. Acabou. De novo, é daí para pior. Se você tem cinco, você só disponibiliza 24 minutos do seu dia para cada um. 24 minutos você decide o que, você faz o que, você desenvolve o que. Né? A menos que você seja realmente um cara que está lá codificando e você consiga codificar de uma forma assim absurdamente rápida e tenha tudo muito bem definido, o que que você faz de útil e de valor em 24 minutos? A quantidade de tempo desperdiçado porque você está trocando de contexto. Né? É 75% do seu dia. Você gasta três quartos do seu dia com nada, sem produzir, porque você não consegue focar em uma atividade só ou em um projeto só. Em uma semana, em minutos, quantos números são esses? Não é agradável. Atualmente, eu estou com 13 projetos. É quase assim, tá, qual prato eu vou deixar cair primeiro? Né? Eu ainda trabalho dentro de um contexto waterfall. eu adapto, como eu trabalho como análise de requisitos, enfim, definição funcional do projeto, eu adapto as técnicas e dinâmicas de desenvolvimento de produto e descoberta de produto para um contexto waterfall. Mas, são 13. E eu não sou a que mais tem projetos na área. desperdício é mais um crime contra a sociedade do que uma perda dos negócios. Com esse monte de tempo que a gente desperdiça só porque a gente tem mais de um projeto para cuidar, o que a gente não podia estar fazendo de útil para a gente? Ou para a empresa? Ou para qualquer outra coisa que a gente se propõe a fazer? o desperdício hoje é o principal problema. E aí, quando a gente pensa em planejamento de custo, de prazo, enfim, de esforço, quanto desperdício não é causado porque as pessoas não conseguem definir bem as coisas que elas precisam fazer? Ou porque alguém não conseguiu definir bem o que precisa e aí você tem que ir descobrindo conforme vai fazendo e você vai perdendo tempo e dinheiro e, enfim, vida, né? Porque esse desperdício é desperdício de vida. É muito a máxima de que, assim, não é que tempo é dinheiro, tempo é vida. Então, eu me sinto muito mal quando eu penso que eu estou desperdiçando parte da minha vida porque a gestão de projetos não é bem feita a partir do momento que eu trabalho com isso. e a máxima de que 80% do valor de qualquer produto está em apenas 20% dos seus requisitos. Então, você chega, você quer o mundo, você quer uma nave supersônica que faça você ir daqui para o Japão em uma hora. tá, mas você precisa disso? De verdade? Ou, sei lá, quer um aplicativo para pedir pizza? Beleza. Você tem público? É, você sabe se para a região que você pode atender essas pessoas vão comprar sua pizza pelo aplicativo? Eles usam o celular? Então, assim, normalmente define-se uma série de requisitos que são complexos, uma série de integrações complexas, e na verdade as pessoas não usam mais do que 20% disso. Pensem nos aplicativos mais ridículos, assim. Quantas possibilidades o aplicativo do Facebook oferece? E o que vocês de fato usam? Pelo Facebook você consegue medir quantidade de likes? quem trabalha com SEO, enfim, quem trabalha com analytics? Ok. Usuário do dia a dia? A gente só está lá postando, curtindo e compartilhando? Para que que tem aquele monte de coisa pesada rodando no seu celular? E aí, a partir daí, a gente vai para o... Tá. O que o Agile tem com isso? Por que o Agile é tão diferente assim? Por que ele é tão... Nossa, que legal. Vamos adaptar a nossa metodologia e a metodologia Agile. Primeiro que o foco é você descobrir esses 20%. E desenvolver esses 20% primeiro. Então, beleza. Você quer o mundo? A gente vai sentar, você vai me contar a sua história, você vai me contar a sua dor. Vamos entender juntos. O que que você precisa? O que que você de fato está buscando? Qual é o seu contexto? Qual é a sua necessidade? E a partir daí, a gente descobre juntos se o que você está pensando como solução realmente é solução. Será que a gente não consegue pegar alguma coisa mais simples para testar se aquela solução é válida ou não? Então, o foco do Agile é o tempo todo achar esses 20% e desenvolver esses 20%, não mais que isso. Você pode desenvolver os 100%? Pode. Vai valer a pena você investir tudo isso? Desenvolver todo aquele mundo que você quer, você quer um, sei lá, um veículo absurdamente rápido que te leve de casa ao trabalho, mas uma bicicleta resolveria seu problema, sabe? Você não precisa de a nave supersônica. então, o foco do Agile é o valor. Qual é o valor que o seu produto vai entregar? E assim, aqui a gente fala basicamente desenvolvimento de software, desenvolvimento de games e tal, mas isso aqui vale para qualquer coisa. Logo que eu comecei a estudar Agile, eu descobri uma pessoa que escreve um livro a cada oito semanas, usando o Scrum. Ela se autogerencia, ela é a PO, a Scrum Master e a desenvolvedora do próprio produto e o produto dela são livros. E ela tem séries inteiras de livros publicados usando Scrum. Então, hoje ela sabe que por ano ela consegue escrever de três a cinco livros dependendo do tipo de literatura que ela está desenvolvendo. Eu particularmente uso algumas metodologias ágeis na minha vida pessoal. Isso aqui me ajudou a me organizar de uma maneira absurda. Ainda não como eu gostaria, mas já melhorou muito. Então, qual é o valor do seu produto? Qual é o produto que você está oferecendo? O produto pode ser o seu serviço, mas você tem que saber quais são os 20% daquilo que você está oferecendo que vão entregar 80% do valor. É saber justificar o que você está vendendo nesses 20%. O resto é adendo, é adicional. Diferente da cascata, do waterfall, o ágio é cíclico. Então, você descobre o mínimo que você precisa para validar uma hipótese a partir da definição de um problema. Você define o que vai validar aquela hipótese, quais são os critérios de aceite dessa hipótese. Definido isso, você desenvolve a solução e testa. A minha hipótese foi validada, beleza. o que eu aprendi aqui? Quais são os próximos problemas que eu tenho para resolver? Quais são as hipóteses de solução para eles? Ok, vamos definir então qual é o backlog da próxima rodada, que na maioria chama-se de sprint, mas pode dar o nome que quiser. É um ciclo de desenvolvimento. Você tem definição de requisito, definição de critérios de validação, desenvolvimento em si, teste, entrega. Entreguei. Funcionou? Atendeu a necessidade do cara? Ótimo. Qual é o próximo problema que eu tenho que resolver? Não, não atendeu a necessidade do cara. Beleza, o que a gente fez de errado? Ou, por que as hipóteses não foram validadas? Quais são as próximas hipóteses que eu tenho para validar? E você trabalha nesse ciclo e a cada entrega, a cada ciclo, você tem uma entrega de valor. Alguma coisa que o cara pode testar e dizer, não, isso aqui atende a esse problema que a gente se propôs a resolver nesse momento. E aí, a base disso tudo é que, assim, é mais importante você ter foco nas pessoas e na interação entre as pessoas. Ter um software funcionando ou um produto, um serviço que funcione, que entregue o que se propõe. colaboração com clientes, o usuário não é o seu inimigo, ele é parte do seu projeto. A equipe de desenvolvimento para os usuários, eles não estão ali atrasando ou só no Facebook ou assistindo vídeo no YouTube de sacanagem, eles estão realmente tentando resolver o seu problema. Só que é necessário que vocês expliquem para eles bem ou saibam passar para eles o problema que vocês têm, para a gente saber como vai desenvolver e solucionar esse problema junto. Então, a colaboração é fundamental. E a resposta a mudanças. Quando você chegar na, sei lá, metade do projeto, você vai descobrir que aquilo que você achava que era o seu problema inicialmente não era necessariamente um problema. Você tem outros. E a mudança faz parte do processo. E mudaram todo o escopo. Cara, não tem problema. Aquela sprint foi entregue. A gente tem vários sprints ainda para poder desenvolver essa alteração. e isso faz parte. Significa que a gente está aprendendo durante o processo. Então, isso é mais importante do que ter um processo de fato definido. Ah, não. Você tem que falar com A para poder ter uma resposta tal para, a partir daí, ver se você vai para o passo B ou para o passo Z. É importante. Sim, é importante. A maioria das metodologias A, a gente tem os seus ritos, têm todo o seu processo de fato, mas interagir com os indivíduos, falar com as pessoas é mais importante do que você seguir necessariamente um processo fechado. Adaptabilidade. Documentação abrangente. O que adianta ter um documento de escopo que fala que o cara quer o iFood se na verdade ele só pode entregar a pizza de mussarela? Então, vamos entender assim, o que você tem hoje? Qual é a sua realidade hoje? A gente volta para indivíduos, interações e colaboração. Qual é o contexto? Documentação é importante? É. Documentação é importante porque vocês não necessariamente vão passar o resto da vida naquele projeto, naquela entrega. Então, assim, enquanto aquele produto for um produto comercializado, e não necessariamente você for a pessoa responsável por ele, quem vier a te substituir precisa saber o que foi feito. É importante documentar, mas mais importante do que documentar é entregar um produto que funcione e que atenda às necessidades dos clientes, dos stakeholders e dos usuários. Negociação de contratos. Cara, você passa meses negociando vírgula. Não. Vamos colaborar? Vamos trabalhar junto, né? Negociar contrato é importante? Óbvio que é. Todo mundo tem que se respaldar judicialmente. Mas, antes de se preocupar com as vírgulas do contrato, vamos conversar, vamos sentar, falar. Pessoas. Eu sei que a maioria dos desenvolvedores não gostam muito de pessoas, eu também prefiro meus pets, mas a gente convive com elas o tempo todo. Então, seguir o plano. Tá. O que adianta você ter o planejamento todo definido? Não. A gente vai levar três dias desenvolvendo, dois dias testando para entregar em seis. Beleza. Você tem dois desenvolvedores, um front e um back. O back passou mal, teve dor de barriga. Não foi trabalhar. Seu cronograma foi pro cacete. Você tem uma sequência definida e aí, no meio da sua sequência, você descobre que faltou alguma coisa lá atrás. Você tem que parar tudo, voltar, redesenvolver, refazer. Adianta ter um plano? Então, assim, é importante ter planejamento? É. Mas não planeja, tipo, o próximo ano. Tenha suas metas do próximo ano. O que a gente pode fazer essa semana? O que eu posso fazer hoje? E ter o espaço nesse planejamento para, caso aconteça algum imprevisto, ok, não vai atrapalhar a minha entrega, não vai atrapalhar o meu resultado final. Eu vou conseguir entregar apesar disso. Então, você tem que saber responder as mudanças. Mudanças fazem parte o tempo todo. Você hoje pede um produto que só vai ser entregue daqui a três anos. Daqui a três anos, você ainda precisa desse produto? Do jeito que está definido hoje? Então, e, de novo, quem reconhece esse cenário? Diga assim, e eu preciso de um negócio aqui hoje, tá bom. Você manda para a equipe de desenvolvimento, olha, vai levar seis meses para desenvolver. Daqui a seis meses, isso ainda é uma necessidade sua. Quando o produto de fato é entregue, você ainda precisa dele? Mudanças. Tecnologia muda muito rápido. A gente aqui todo ano vê isso, né? Quem é campuseiro há mais tempo, eu não sei. Quem aqui está na primeira? Quem é calouro na campus? Segunda? Mais de duas? Quem aqui cada vez que vem descobre alguma coisa nova que não sabia ano passado? Muda. Quem daqui a seis meses atrás não sabia de alguma coisa que foi apresentada agora? Três meses atrás? Né? Dois? Um? Semana passada. Nossa. É. Então, o pessoal do meu trabalho está começando a descobrir criptomoeda agora. Então, assim, as coisas mudam, mudam muito rápido. O plano nem sempre é possível ser seguido. O que a gente pode fazer para mudar, então? Porra, isso aqui é mudança de cultura, né? Não é tão simples assim. Não sou eu, júnior na minha equipe, que vou conseguir. Não, agora todo mundo vai trabalhar com ágil. Não, desculpa. Isso não é possível, né? Até porque a maioria vira e fala, não, isso não funciona. Quais são as atitudes do dia a dia que a gente pode ter, que a gente pode tomar enquanto usuários, enquanto desenvolvedores, enquanto PO, enquanto Scrum Master? Enquanto qualquer coisa na vida para melhorar isso aqui? Primeiro, você tem que envolver todas as partes interessadas. Ponto principal, usuário faz tanto a parte do seu projeto quanto o seu DBA. Acabou. Por quê? O seu DBA precisa saber quais são os dados que ele tem que entregar para o usuário. O seu front-end, o seu UX, tem que ter a sensibilidade de saber assim, como é que eu vou fazer um layout que seja fácil para o cara identificar, que seja ok. então todo mundo tem que estar envolvido. Os seus stakeholders têm que estar envolvidos porque eles têm que saber como é que está o seu projeto. Há quantas andam? O que você vai fazer na próxima semana? Qual é a entrega da sua próxima sprint? Você tem alguma dificuldade? Surgiu algum bloqueio no seu ciclo de desenvolvimento? Os seus usuários têm que saber, os seus stakeholders têm que saber e os seus Scrum Master, se for o caso de você ter um, tem que solucionar esse problema para tirar isso do bloqueio e você poder voltar a desenvolver. Então, todo mundo tem que fazer parte, todo mundo tem que estar envolvido, todo mundo tem que estar alinhado. Contextualizar é entender o problema a ser resolvido. Quantos desenvolvedores entendem o contexto da solicitação do usuário? Quantos são desenvolvedores aqui na plateia? Quem desenvolve, mete a mão em código? Quem sabe o contexto do usuário? Beleza. Eu contei três. Quatro. É desproporcional. Normalmente, o desenvolvedor recebe um documento que fala um monte de coisa que ele não entende. Tá. Escreve. Entrega. O usuário vira para o cara e fala, mas eu não pedi isso. O cara não está ali no dia a dia com o usuário. O cara não sabe. Então, assim, vamos contextualizar para todo mundo. vamos montar a galera multidisciplinar real. Pega o usuário, bota na sala, junto com o dev, junto com o back-end. Pega o seu stakeholder, pega o cara que está bancando o seu projeto, que quer que o seu projeto dê certo e que ele tenha lucro com isso e mostra para ele quais são as dores do dev. Mostra para o seu usuário quais são as dores do seu desenvolvedor. É importante ele saber. Resolvendo o problema de cada vez. Gente, isso quase soa utópico, mas é possível, juro. Tá. Eu tenho um quilômetro de papel me dizendo que eu tenho esse monte de problema. Vamos voltar para o ponto dois. Vamos contextualizar. Qual é a sua realidade? Qual é o seu dia a dia? O que está te doendo? Ok. A partir dessa dor que você tem, o que a gente pode pensar como solução para deixar de ser uma dor? E aí, com essa lista, o que é mais prioritário a resolver? Ah, beleza. Então eu tenho um backlog com prioridades que são e são prioridades definidas junto com os usuários e com os stakeholders e com os desenvolvedores. Porque às vezes o desenvolvedor vai virar e falar olha, essa sua prioridade aqui eu não consigo desenvolver antes daquilo ali. Então, a gente vai ter que mudar um pouco. Para resolver esse problema mais prioritário eu preciso desenvolver alguma coisa que para você não era tão prioritário assim. Mas é pré-requisito. É importante ter multidisciplinaridade na equipe. Você ter pessoas que entendem um pouco de tudo. Definir quais são os requisitos mínimos que vão entregar mais valor naquele momento. Se eu quero só me deslocar do ponto A para o ponto B e isso tem menos de 5 quilômetros eu não preciso de um carro uma bicicleta pode me ajudar. Nem que seja elétrica. Mas num primeiro momento uma bicicleta pode me ajudar. Ah não, poxa, mas eu tenho um problema no joelho. Ok, então a gente pensa na elétrica. Ah, mas tem muita subida, muita descida. Tá, vamos aprimorando isso. Para isso ciclo de iteração. Você tem um produto mínimo que resolve aquele primeiro problema que foi definido. a sua hipótese de solução foi validada? Ok. Qual é a consequência disso? O que eu aprendi e o que eu posso fazer para melhorar? Ah não, a minha hipótese foi invalidada. Qual é a próxima hipótese que eu posso testar? E até que esse primeiro problema tenha sido resolvido eu não começo o segundo. Porque senão você volta a atropelar as coisas e no fim das contas vai dar um monte de erro e nada vai funcionar. Então, a ideia de envolver todas as partes interessadas é isso aqui. No primeiro momento? Ah, não. Todo mundo se entendeu. Aham. Não. Vamos nos falar. Vamos sentar e conversar. O que que você entende? Qual é a sua dor? Qual é a dor dele? Qual é a dor daquele? Como é que eu posso sanar todas as dores num produto só? E no fim não era nada do que os outros três pensaram no primeiro momento. Essa é a diferença do ágio principal pro waterfall. Porque, né, a gente conversa e sabe que o balanço é... Basta ser um balanço. Você não precisa botar um sofá, você não precisa sei lá, botar uma rede inteira numa árvore. É só um balanço. E aí as iterações até que você entregue o produto final. Ou até que o seu usuário vire e fale não, olha só, embora a gente não tenha desenvolvido tudo que a gente definiu lá no início, o que você fez já me atende, eu não preciso continuar. Esse produto aqui já entrega o que eu preciso, já atende a minha necessidade, já matou o meu problema. E você tem as iterações com descoberta de produto, detalhamento dos requisitos, design e análise. Não adianta você só desenhar, você tem que analisar se o seu desenho é funcional. Você implementa, testa, valida, entrega e volta para o ciclo. E é cíclico. Todo mundo sabe de tudo. Alinhamento, consenso, comunicação. Todo mundo tem que saber de tudo. Todas as partes envolvidas fazem parte do projeto. Usuários, desenvolvedores, gestores, todo mundo. Não é tipo, caraca, eu estou com uma dificuldade aqui e vão me matar. Não, cara. Entrega sua dor para alguém que pode te ajudar a resolver. Usuário no meio da sprint, caraca, eu esqueci de botar isso aqui. Negocia. Negocia. É possível. Eu, como PO, diria que não. Para eu mudar algum requisito no meio da sprint, eu paro a sprint. Acabou. Mas tudo é negociável. Pessoas e interações antes de processos, né? Vamos sentar e conversar, vamos nos comunicar. Planeja-se de forma realista. Não adianta querer abraçar o mundo com as pernas. Não adianta prometer o mundo se você só pode fazer um pouquinho. tenha consciência da sua equipe. Quais são? Do que a sua equipe é capaz? O que a sua equipe pode entregar de fato naquele tempo? E não iluda o seu usuário. Conversa com ele. Olha só. Vamos entregar isso aqui nesse tempo. E o tempo total para você ter o que você quer é isso aqui. A gente brinca que assim, não dá para entregar escopo e prazo juntos. ou eu entrego escopo ou eu entrego prazo porque as mudanças acontecem. Sejamos realistas na hora de pensar nessas mudanças e de planejar e de cumprir e definir prazos e custos. Sendo realista, seja específico. Quem conhece Metas Smart? Só isso. Gente, esse é um princípio básico de qualquer tipo de meta que você define. Ela tem que ser específica. Você tem que dizer exatamente o que você quer. Mensurável. O que vai definir que aquilo foi atingido com sucesso? Quais são os critérios de aceite da sua meta? Quais são as métricas que você vai usar pra poder dizer que a sua meta foi alcançada? Atingível. De novo, não adianta querer abraçar o mundo com as pernas. Você não pode querer tudo de uma vez. Qual é o mínimo que eu consigo atingir nesse momento? E o que eu posso desenvolver? E aí a gente vai pro realista. A minha equipe é pequena, eu tenho um tempo curto, eu tenho menos dinheiro do que eu gostaria ou do que é necessário pra desenvolver isso tudo aqui. e beleza. Dentro do meu contexto, o que é possível eu entregar? Seja realista. Time box. Prazo. Quantos usuários aqui já xingaram muito, já pensaram horrores, já quiseram matar alguém porque atrasaram o projeto de vocês? Quantos desenvolvedores já foram, assim, criticados absurdamente porque não entregaram alguma coisa dentro do tempo especificado pra alguém? Pois é. É uma dor que todo mundo sente. então, sendo realista, dentro do que é possível atingir, você consegue definir qual é o prazo que você vai entregar. Mantendo sempre o critério de que mudanças acontecem, imprevistos acontecem e nem tudo sai como planejado. Tenha isso dentro do seu planejamento. Planeje-se para o que é surpresa, implanejável, talvez, tenha uma margem de erro. É importante. No fim das contas, quando a gente fala de ágil, a gente define custo e prazo. O cliente vem e fala, eu tenho tanto e eu quero esse produto aqui em tanto tempo. ok. E aí, a gente vai entender o que ele está querendo como produto, qual é a solução que vai atender a necessidade do cara, o que vai entregar valor de fato para o cara. Definido isso, a gente monta a lista de prioridades, o backlogzinho, com a história. Eu adoro storytelling. Eu sento com os usuários e falo, vem cá, me conta, o que você faz da sua vida? no meu dia a dia. Eu passo dias, assim, com as minhas equipes, clientes, meus usuários, para entender qual é a realidade deles e o contexto deles, para eu poder entender o que eu vou desenvolver, o que vai curar a dor dele primeiro. Então, não adianta eu dizer que eu quero um escopo desse tamanho que eu vou entregar naquele prazozinho que ele quer. Não. Você, nesse momento, precisa disso. Beleza. Eu vou desenvolver isso. Te atende. Ok. Depois que eu te entregar, a gente vê o que está faltando. Às vezes, não vai faltar mais nada. No protótipo, o cara já está feliz para caramba com a sua solução. E é uma coisa muito simples enquanto ele achava que ele precisava de algo absurdo. Custo e prazo. O escopo é negociável. Porque durante o desenvolvimento, durante as sprints, durante o seu ciclo de desenvolvimento, você vai descobrir que as necessidades do cara não necessariamente eram aquelas que ele achava. Então, o principal paradigma quebrado é esse. Você não tem escopo fechado. E todo mundo participa do seu projeto. Todo mundo sabe de tudo. E pessoas, o tempo todo, é com quem você está trabalhando, é com quem você está lidando. Seja você desenvolvedor, usuário, gerente, ou apenas alguém curioso que quer saber qual é o contexto disso aqui. Porque, né, todo mundo está falando de, ah, eu, e aí, vai ser um assunto de 2018? Cara, já devia ter sido um assunto desde, sei lá, década de 80. Sabe? Porque a gente hoje usa os mesmos modos e critérios e processos usados na Segunda Guerra Mundial. Alô? Não. E desde sempre as pessoas sabem que isso não funciona. Nunca funcionou. Você o tempo todo tem atraso em projeto, você o tempo todo tem... Nossa, isso não me atende. Não foi isso que eu pedi? E, não, pera, tem alguma coisa errada, como é que ninguém viu isso antes? E as pessoas ainda acham que isso aqui não funciona, tá? Eu ainda ouço muito de assim, ah, não, isso é sonho, isso é utopia. Não, não é, funciona. Funciona no FBI, funciona na NASA, funciona no Nubank, funciona no Google e diversas outras startups e diversas outras empresas. Atualmente, a IBM está no momento de transformação ágil, a Microsoft está no momento de transformação ágil. Então, assim, quem não mudar, e aí, quem já assistiu o dado, palestra muda, quem não mudar vai ficar para trás. Não tem jeito. Não atende a Dinâmica Waterfall, gestão de projetos, PMBOK, não atende o Time to Marketing de nenhum mercado, principalmente o de tecnologia. porque a tecnologia muda, muda muito rápido e não necessariamente o desenvolvimento de alguma coisa vai acompanhar essa mudança. Então, você vai estar sempre correndo atrás, nunca correndo junto. A mudança se faz necessária e se faz necessária para ontem. Já estamos atrasados. Muito obrigada. É rapidinho, porque é realmente a mudança de paradigma que eu queria apresentar. Não quis me propor a apresentar nenhuma metodologia específica, porque cada realidade é uma e a ideia do Agile é justamente você ser adaptável. Não é você dizer que você tem que fazer assim ou assado. Cada empresa sabe a sua realidade, sabe onde dói, sabe como é a equipe, cada empresa tem que definir o que vai fazer, como vai causar essa transformação. E mais do que é processo, é mindset. Então, a gente ainda tem aí 15 minutos para perguntas. Então, um... Alô, alô, oi. Oi, tudo bem? Eu anotei a pergunta que faz algum tempo já. Eu sou especialista em gestão de projetos e eu sempre fui a favor de mesclar metodologias, guias. Muito se ouve falar que o PMBOK é burocrático. Na minha opinião, burocrático é quem aplica. Enfim, ele é só um guia. É igual o livro de receita da Dona Benta. Mas, enfim. Qualquer escola decente de gestão de projetos, você vai sempre ouvir falar de interações, testes contínuos. É sempre um eterno PDCA. Nesse contexto que a Jaio é diferente de Scrum, da metodologia XPTO, etc. É o mindset, como você falou. Eu faço a minha salada de metodologia para aplicar na minha empresa. Eu queria saber como você faz isso numa estrutura que você citou por alto. Você tem um PMO, você tem uma hierarquia de gestão. Deve ser um desafio um pouco mais complicado de você misturar metodologias nesse contexto. Como é que você está conseguindo fazer isso dentro da sua empresa? Dentro da empresa como um todo, eu não consigo. Dentro do que eu desenvolvo. Porque eu atualmente trabalho com desenvolvimento de indicadores para equipes de marketing e equipes financeiras em ofertas de telecomunicações. então, eu trato de produtos de pré-pago, pós-pago, controle, enfim. E como é que... Quais são os dados que as pessoas precisam para tomar decisões de negócio? O meu contexto hoje é esse. Para mim, dentro desse contexto, é um pouco menos difícil adaptar porque como eu estou entregando relatórios e indicadores, eu consigo montar protótipos sem necessariamente precisar de um desenvolvedor. eu posso entrar no banco, fazer uma query pequenininha e mostrar, olha, é isso aqui que você precisa? É. E a partir disso, eu entrego uma documentação conforme PMBOK para a minha fábrica. Porque eu ainda estou num contexto de gestão waterfall, onde eu tenho PMO, onde eu tenho usuários e não necessariamente eu tenho acesso a eles. mas ainda assim, eu às vezes passo por cima, não necessariamente passo por cima porque todo mundo sabe, eu aviso a todo mundo o que eu vou fazer, mas eu vou diretamente nos usuários, boto todos eles na sala, independente se são da mesma área ou não e faço exatamente isso. Qual é o seu contexto e qual é a sua dor. Beleza. Quais são as informações que você precisa para tomar as suas decisões? Quais são as decisões que você toma? A partir daí, eu proponho uma solução se ele não conseguir me dizer assim, com assertividade ou se por algum motivo eu discordar da solução dele, eu proponho alguma coisa, mostro um protótipo e a partir daí, eu entrego para a fábrica desenvolver. Dentro do Adjail, você também trabalha com protótipo. Então, se você tem um projeto muito grande, existem diversos níveis de MVP, por isso que você precisa identificar um problema, hipóteses de solução, se você não conhece nenhum método, pode usar o método Canvas de testar, descobrir quais são as hipóteses, quais são os critérios de aceite bem definidos. Entrega um MVP pequenininho, você não precisa de uma sprint inteira para isso às vezes e esse MVP vai servir como protótipo. Ah, ok, a hipótese foi validada, vamos criar então um produto a partir disso. em todas as sprints eu vou conseguir alguma coisa testável? O ideal é que sim, mas dependendo do que seja a solicitação, não vai ser possível. Você pode entregar um pedacinho, você pode entregar uma tela, você tem que entregar alguma coisa que o usuário veja que está andando, que é também uma dor dos usuários hoje na gestão waterfall é assim, ok, foi para a área técnica, está desenvolvendo, está desenvolvendo o quê? Está desenvolvendo como? Eu não estou vendo nada ser desenvolvido. o prazo está apertando e eu ainda não consegui testar. Espera aí, e aí fica a pressão do usuário que precisa do produto, a questão da fábrica, que não tem como entregar nada para o cara testar no meio do caminho e aí quando entrega o cara vira, não, mas eu não queria isso. você concorda comigo que assim, você está falando muito de waterfall e atrelando ao PMBOK, você concorda que são coisas separadas, certo? Porque você pode ter no seu planejamento fases menores de apresentar prototipação para o seu cliente. Sim. Você pode planejar de forma, entregas menores, que é o indicado inclusive. Você consegue... Tirando engenharia civil que é impossível, mas o resto pode. Não é impossível, eu já vi projetos de engenharia civil usando Scrum, tá? E funciona, muito bem. Funciona no projeto. Não. O peão, acho que não vai entender muito, mas... O mestre de obras, ele fazia a daily todo dia com todo mundo para saber assim, o que o eletricista vai fazer hoje, o que o meu encanador vai fazer hoje e por aí vai. Então... Tipo, não é o Scrum, é uma parte do Scrum. Não, ele aplicou o Scrum. Ele definiu assim, qual era a prioridade de construção e o que cada um vai fazer. que tem... Mas, de novo, adaptabilidade. Você vai adaptar a metodologia à sua realidade e essa, esse é o mindset do ágil. Sim, sim. O Scrum Guide vai dizer para você, não, você tem que cumprir todos os ritos, você tem que fazer tudo o que está escrito ali. É legal. Mas é difícil, caralho. Fazer do jeitinho que está no livro não existe. É difícil, mas não é impossível. A gente cai no mesmo problema do PMBOK. Fazer o que o guia manda também não rola. Mas depende da realidade. Então, cada empresa, cada produto vai fazer uma coisa. Tem empresas que já implementam ágil que não tem PO. Porque eles não atendem, eles não estão com consultoria, eles não estão desenvolvendo nada específico para uma clientela. Eles têm um nicho de mercado e a proposta deles é o tempo todo aprimorar o produto que eles vendem. Um exemplo disso é o Nubank. O Nubank, no caso, tem POs, mas eles são POs de um produto só. Hoje, dois, porque tem a conta. Mas até chegar na conta, quanto tempo o Nubank não ficou aprimorando o cartão de crédito? A forma como você lida com o seu cartão de crédito. Então, nem todos os times ágeis vão precisar de PO. Tem times ágeis em operação. Galera de produção trabalha com ágil. Você não está desenvolvendo nenhum produto, mas você precisa resolver os problemas rápido quando eles aparecem. E eles usam metodologias ágeis próprias para isso, adaptadas para essa realidade deles. adaptabilidade e saber se adequar ao seu contexto. Tipo assim, no meu contexto é muito difícil eu vender um escopo aberto. Eu tenho que definir o custo e o prazo no início lá. Tá, então, vamos voltar um pouquinho. A questão do escopo aberto, peraí, mas alguém tem mais alguma pergunta específica ou o que ele está perguntando atende a todo mundo? Já volto no escopo. Alô. Oi. Parabéns. Obrigada. Gostei muito. Nós estamos na empresa com a Uso Scrum Master, a gente está há pouco tempo, vai fazer, na verdade, um ano adaptando o processo de Scrum. e é muito dolorido. Eu vejo que uma das maiores dores é a janela que fica entre a entrega de uma sprint, a sua review, a retrospectiva e aí se torna que meio a gente temos, nós temos um recurso que fica um tanto ocioso, apesar de não estar ocioso, mas para os diretores a visão que tem é a ociosidade. Então, já se acaba emendando um outro sprint sem ter o feedback total do anterior. Como que vocês lidam, como que você, se já passou por isso, como minimizar isso? Durante, vocês têm PO. O ideal, melhores práticas, é que o PO trabalhe em dois tracks. Enquanto a equipe está desenvolvendo a sprint, o PO já está planejando a sprint seguinte. Na review, o desenvolvedor também participa. Retrospectiva, principalmente. Então, os desenvolvedores não estão ansiosos. Eles estão entendendo se o que eles fizeram estava certo ou não. Esse seria o princípio da review. Se você tem uma equipe de desenvolvedores que não necessariamente vai participar e você já tem um backlog definido numa planning, você pode fazer a planning antes. Já aconteceu em projetos onde eu acompanhei que, inicialmente, a sprint era de uma semana. Eles nunca entregavam. Porque fazer a planning na segunda para ter entrega na sexta com review e retrospectiva, passaram a fazer a planning na quinta. Na sexta, juntavam os desenvolvedores, pontuavam-se as histórias, definia-se o que ia entrar na sprint. Na segunda, começava o desenvolvimento em si. Na sexta, tinha entrega. Na segunda, tinha a review e a retrospectiva com a equipe usuária. Então, as sprints se sobrepunham, porque nem todo mundo participava de todos os ritos. O único rito obrigatório para os desenvolvedores, nesse caso, era dele e a planning deles. Eles são fornecedores da empresa, então, não necessariamente eles estão junto com os clientes, com os usuários. Então, eles sobrepunham a sprint, talvez seja uma solução. Faz a planning, se nem todo mundo participa, pega o PO, de preferência o UX, Scramaster, junta com o usuário, define o backlog daquela sprint de preferência da próxima, sabendo que a da próxima pode mudar e conversa o tempo todo. O PO tem que estar sempre em contato com o usuário, o PO tem que estar sempre em contato com o stakeholder. E aí, isso é papel do PO, não é papel do Scramaster. Então, o papel enquanto Scramaster é fazer com que o trabalho dos desenvolvedores não seja atrapalhado, para que a gente não tenha desperdício de tempo, enfim, de recurso, de um modo geral. Mas, é uma solução viável, dependendo do seu contexto. E aí, tem que saber mesmo qual é o contexto para conseguir dizer funciona ou não. Oi. Espera, cadê? Quem? Eu. Ok, fala. Primeiro, parabéns. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, porque você, na sua palestra, fala sobre ser um agente de mudança e quebrar o paradigma, mas eu sou desenvolvedor. E acho que tem bastante gente aqui que também é desenvolvedor. A gente, como mero desenvolvedor, como que a gente consegue começar uma mudança de cultura, começar a levar alguma coisa para a implementação de método ágil na empresa que a gente trabalha, sendo que a gente não tem o poder de decisão sobre os processos. Tá. Eu consigo sentir a sua dor, porque eu também não tenho o poder de decisão sobre isso. mas eu comecei batendo de frente com os meus gestores todos, fazendo dinâmicas de desenvolvimento de produto. Enquanto desenvolvedor, é importante que você chegue, quando você receber um documento funcional, enfim, uma especificação técnica onde você tem que fazer, desenvolver, senta com o seu gestor de projetos ou com quem quer que tenha feito a solicitação e pergunta, tá, mas qual é o contexto? Começa a buscar, a mostrar interesse pelo contexto do seu usuário, tá? Ok, se num primeiro momento, para que você quer saber isso? Não, para saber se o que eu vou desenvolver vai funcionar ou não, ou às vezes, como eu vou desenvolver, enfim, existem formas de você abordar isso sem necessariamente se impor ou bater de frente. Conversando com gestores, mostra, olha, existe isso aqui, talvez seja uma boa ideia, ah, não dá para implementar ágil, assim como, eu não consigo trabalhar com metodologia ágil na minha fábrica, porque eu não sou a única demandante, se eu fosse a única demandante estava fácil, não sou, existem outros projetos concorrendo comigo, então, eu adapto a minha realidade ao que eu posso, o que eu posso nesse momento é conseguir desenvolver produtos e aí dentro do PMBOK fasear, dentro do contexto que eu tenho, eu faço todos os meus projetos por fase, entregando primeiro um protótipo, vendo o que pode melhorar, e às vezes eu nem preciso chegar nas fases finais, então, eu adaptei a minha realidade sem ter poder de decisão, dentro do meu contexto. Enquanto desenvolvedor, acho que o primeiro passo é literalmente no contexto do usuário do solicitante. Tem um coleguinha ali atrás? Eu vou falar do escopo rapidinho e aí depois a gente conversa, não tem problema, eu fico disponível aqui para a gente conversar. Oi, uma coisa que eu sinto muita dificuldade na metodologia ágil é de precificar o projeto, porque tem muito cliente que não consegue entender que vão ser divididos em sprints e que vai ser cobrado por hora, e antes mesmo de iniciar o projeto, de definir um prazo, ele já quer saber o valor final, quanto que vai custar isso e ponto. É meio que tipo... Tá, também já passei por um problema parecido, onde... Peraí, mas como assim você não fecha o escopo? Soluções que eu já vi para esse tipo de problema. Você fecha um... Antes de fechar o contrato, passa pelo processo de product discovery. Entende qual é o produto que o seu cliente está esperando. Monta a história, monta o product backlog, não necessariamente já com as historinhas, pode ser com... Ai, fugiu o nome agora, gente. Com a história que pode ser fatiada depois. E, ok, você já tem uma ideia do que o seu cliente espera. Quantas sprints vão levar? Aí sim, leva, faz, mensura por alto, quantos pontos aquilo vai consumir, quantas horas aquilo vai levar, quantos sprints vai levar, faz um preço cheio. Olha, para isso aqui que você me pediu, custaria isso em tanto tempo. Deixa uma cláusula no contrato de que, caso o contrato seja encerrado antes, o cara paga uma multa sobre o valor restante, sobre o saldo. E aí, você bota pagamento por sprint, por entrega. É uma solução, já vi funcionar. Porque, a partir do momento que você tem o backlog imenso, você consegue priorizar, e você vai priorizando, vai alterando o escopo, mas você não muda a quantidade de pontos desenvolvida, porque, de novo, ou você entrega o escopo, ou você entrega prazo, a partir do momento em que seu escopo altera, ele tem que saber que, se ele quiser tudo, o prazo vai aumentar e o custo também. E, se ele souber negociar, você pode encerrar o seu projeto muito antes do que você esperava, porque você não vai precisar entregar aquilo tudo. Entendeu? Então, foi uma solução que funcionou num contexto de uma empresa que não estava acostumada, não tinha conhecimento da metodologia, e aceitou bem. O cara conseguiu entregar em um terço do tempo e recebeu quase metade do valor do contrato. Acabou? A gente conversa aqui do lado? Pode ser? Quem mais tiver dúvida, me procura. E os contatos, podem me procurar. eu não coloquei o WhatsApp porque dificilmente eu olho. Então, no Telegram é mais fácil, até porque fica armazenado, eu posso acessar de qualquer lugar, é mais tranquilo. E por e-mail, eu fiquei à vontade. Obrigada. Você disse alguma coisa? Não.